A mais de 100 anos de sua morte, Dom Pedro II ainda nos surpreende por tudo o que representou para este país. Pela atualidade de suas ideias e pelo quase desconhecimento a que foi relegado, numa tentativa talvez de se apagar a própria história. A história de um príncipe, cuja realeza transcendeu aos desígnios da sorte, de um homem que nasceu verdadeiramente rei. Pedro II foi considerado em sua época mais do que um grande monarca. Aplaudido pela justiça de seus atos, ele foi considerado o maior governante das Américas. Escolhido aos 5 anos para tornar-se imperador, teve sua infância e meninice inteiramente voltadas a sua formação para reinar. Há um desenho muito curioso, a feita de Toné, que o imperador, com 14 anos, fez uma ascensão no morro pegada ao Corcovado. E a gente vê, levaram lá para cima uma poltrona, o menino imperador está sentado nessa poltrona e em volta dele tem 2 ou 3 quilhões de cartona, dando umas aulas para eles de geografia e ensinando como era a cidade do Rio de Janeiro, lá de cima da montanha. Ele nunca teve uma verdadeira meninice. Hoje, quando entramos na floresta da Tijuca, vemos a presença de Pedro II. Seu avô, Dom João VI, já havia criado o Jardim Botânico do Rio de Janeiro. E ele deu continuidade ao replantio iniciado por sua mãe, Dona Leopoldina, formando em terras degradadas a maior floresta urbana do mundo. Era o primeiro trabalho ecológico em larga escala praticado no Brasil. O preparo intelectual que lhe foi destinado, somado a sua inteligência, deu a Pedro II uma imensa cultura. Ele dominava perfeitamente o francês, o inglês, o alemão, o italiano, o latim, o grego e o hebraico, além do tupi guarani. Sua dedicação às letras, às artes e às ciências fez com que empreendesse várias viagens à Europa, aos Estados Unidos e ao Oriente Médio, sempre custeadas por ele mesmo. No exterior, Pedro II mantinha contato com os mais célebres homens de sua época. Vitor Hugo, Alexandre Herculano, Richard Wagner, Grambel e Louis Pasteur, entre muitos outros. E mesmo quando ausente, seu amor à justiça e à liberdade manifestava-se pelas instruções secretas com que orientava sua filha, a Princesa Isabel. Meu empenho é a liberdade das eleições. Mas sem educação generalizada, nunca haverá boas eleições. Portanto, é preciso atender o mais possível a essa importante consideração. Dom Pedro não ficava apenas nas palavras. Além de instituir a escola de engenharia de Minas Gerais, transformou o colégio Pedro II em colégio padrão para todas as províncias do império. Junto a esse trabalho, multiplicou o número de escolas para o curso primário. Às vezes, o imperador lamentava-se em seu diário. A falta de cumprimento do dever é o nosso primeiro defeito moral. Há muita falta de zelo. E o amor à pátria é só uma palavra para a maior parte. Ver onde está o bem e não poder concorrer para ele, senão lentamente, burlando muitas vezes os próprios esforços, é um verdadeiro tormento para o soberano que tem consciência. Com pouco me contento e tenho 800 contos por ano. Também entendo que despesa inútil é furto à nação. Esses são dois preços do diário de Dom Pedro II, quando ele tinha 36 anos. E essa postura mostra a maneira com que ele via e como ele entendia que devia ser usado o bem público. Um conceito de bem, do qual Pedro II não excluía a liberdade, em todas as suas formas. Tem, aliás, um motivo especial para apreciar a figura de Pedro II. É que nunca houve no Brasil um governante tão favorável à liberdade da imprensa como foi Pedro II. Ele se recusou sempre a promulgar qualquer lei de imprensa que pudesse restringir a liberdade dos que queriam fazer críticas ao governo e seus ministros. E ele dizia, mesmo disse, se eu suprimir a liberdade de imprensa, quem é que me vem contar o que os meus ministros estão fazendo? Durante o reinado de Pedro II, o orçamento nacional aumentou várias vezes. Mas os ordenados da família imperial mantiveram-se inalterados. Por duas vezes, o imperador recusou qualquer elevação de seus vencimentos. Ainda assim, ajudava aos enfermos, aos desvalidos e à velhice desamparada de seu próprio bolso. Pagava também os estudos de talentos mais promissores, inclusive no exterior, como os de Carlos Gomes, Vitor Meirelles, Pedro Américo, Gonçalves Dias, Gonçalves Magalhães. Sua visão do futuro o levou a incentivar a introdução no país das grandes conquistas da época, preparando o Brasil para os dias de hoje. O telefone, o telégrafo e o cabo submarino para as comunicações com a Europa, além da implantação da maior rede ferroviária da América do Sul. Implantou ainda estaleiros para a construção naval. Abriu nosso comércio para o capital externo. Inaugurou a iluminação a gás no Rio de Janeiro. E mais tarde, o fornecimento público de energia elétrica no mesmo ano da inauguração deste serviço na cidade de Nova York. Durante o reinado de Pedro II, consolidou-se a ordem civil em todo o Brasil, garantindo nossa integridade territorial. A moeda manteve-se estável e foi fomentada a política de imigração de europeus, criando as bases para o aproveitamento de uma mão de obra mais qualificada para a agricultura e para uma industrialização emergente. A honra nacional foi defendida nas guerras contra Rosas, Solano Lopes e no rompimento de relações com a Inglaterra, na questão Christie. A constituição otorgada por Dom Pedro I em 1824, a terceira mais antiga do mundo, foi mantida e respeitada ao longo do Segundo Império. No dizer de Afonso Arinos, a melhor constituição já elaborada no país e a de mais longa duração, 67 anos, suprimiu-se o tráfico de escravos africanos para o Brasil, promulgou-se a lei do ventre livre e finalmente foi extinta a escravidão. O Brasil era então considerado um país moderno, situado no que hoje chamamos de Primeiro Mundo. A preocupação de Dom Pedro II com a justiça social era tão profunda e sua visão tão avançada que em sua última fala do trono advertiu a Assembleia Geral do Império. Importa a aquisição e cultura das terras devolutas? e a conveniência de conceder ao governo o direito de desapropriar por utilidade pública as terras marginais das estradas de ferro que não são aproveitadas pelos proprietários e podem servir para núcleos coloniais. era uma antevisão do processo da reforma agrária. Mas foi na defesa dos humildes e dos deserdados que Pedro II traçou o seu destino, quando o da proibição do tráfico de escravos diria o imperador. Nem os interesses dos políticos, nem dos lavradores e proprietários de escravos jamais pesarão a esse respeito em minhas deliberações. preferiria perder o trono a tolerar a continuação de tráfico de negros no Brasil. Para Heitor Muniz, Pedro II foi o emancipacionista mais pertinaz e mais constante que o Brasil possuiu. Para Joaquim Nabucco, a parte que tocou ao imperador em tudo o que foi feito em prol da libertação foi imensa, foi essencial. Quando do golpe militar de 1889 não quis o imperador ver o derramamento de sangue entre os brasileiros. Aceitou o exílio com a maior dignidade. Não aceitou, porém, a ajuda de custo que o governo provisório determinava que lhe fosse dada de 5 mil contos de réis. O povo não participou do golpe militar de 15 de novembro. A república, no seu primeiro decreto, no decreto número 1, dizia-se provisória e no seu artigo 7º declarava de que haveria um plebiscito para que o povo pudesse dizer qual a forma e qual o sistema de governo que o povo brasileiro iria escolher para governar os seus destinos. Isto não passou da progresso. Legenda Adriana Zanotto Obrigado.